As novas regras permitem que o contribuinte dê poderes a uma outra pessoa ou empresa para representá-lo junto ao fisco, como por exemplo um contador. De acordo com a Receita, a autorização deverá ser feita de duas formas. Por procuração eletrônica, caso em que é necessário o certificado digital da Receita, tanto para quem está representando quanto para quem será representado. Ou por meio de procuração da Receita Federal, opção que não é preciso ter o certificado digital. O contribuinte pode optar por qual tipo de procuração melhor lhe atende e também limitar a atuação dos procurados, escolhendo em quais serviços esses poderão representá-lo. Além de dar agilidade ao processo, a mudança cumpre uma política já adotada pela Receita Federal de simplificar o seu atendimento. A Receita está atenta a essa necessidade de facilitar e simplificar essa interação entre o contribuinte e a própria Receita Federal. E a gente vem adotando as providências necessárias para poder facilitar essa interação. Para os profissionais contábeis, a norma atende uma realidade de serviços digitais que ajuda as empresas e diminui as filas nos postos de atendimento. Eu acredito que isso é a tendência. Essa desburocratização vai facilitar muito a vida dos pequenos, facilita muito a vida de nossos profissionais contadores e facilita mais ainda a vida da Receita Federal. Essa era uma entrave nessa relação, nessa interação entre o contribuinte e a Receita Federal. Sempre que ele necessitava juntar algum documento, ele precisava juntar, inclusive, uma procuração pública ou uma procuração particular. Então, isso requeria um procedimento a mais por parte do contribuinte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.